Passarinho chegando, ó, na porta de casa, aí, ó. Aqui está ensafado. O que é canarinho, ó? Olha. E olha que só está, não está nem a metade, hein? Olha como é que deu, olha aqui. Isso aqui foi de onde para cá, ó. O que é canarinho? Olha lá. Olha o chão como é que está, ó. Parece que é até brincadeira. Eu toquei um. Dois metros aqui próximos, esse aqui, aí, ó. Que tanto de canarinho, canarinho, tico-tico aqui, paparroz. Olha lá, paparrozinho. Lá na frente é os patos, ó. Os gãs estão logo atrás ali daqui, capinha voou. Já chega agora de novo, hein? Ó, que vem daqui a pouco eles vêm, ó. Ficou um aqui ainda. Ah, chega mais um. Ó, mais outro. Ó, ó. Começando de novo. E eu começando em cima deles, ó. Ó, ó. Olha. Mais, olha, olha o tanto. Olha. Tico-tico. Aquela cabeça vermelha eu chamo tico-tico-rei, né? Aí. Olha o tanto, olha. Puxa vida. Olha, mais. Canarinho de todo tipo aí, ó. Canarinho pardo, canarinho amarelo. Eu conversando quase em cima deles. Aí, voando por um bocado. Força tudo de novo, hein, ó. Olha lá. Vai cagar de pau ali, ó. Eita, ó. Que trem gostoso, viu? Os passarinhos, ó. Chegando mais, aí. Olha lá. Enviar uma pata lá, ó. Vai tocar tudo, quer ver? Ó. O quê? Que quantidade de canarinho, ó. Tem uns tico-tico-rei no meio. Voaram. Ainda restou ainda uns... Um gozinho. Os patos. Porque a pata chegou. Essa pata também tá botando, ó. Eu tenho quatro ovos. Olha que pata lá que é trevido, ó. Não deixa os... Os ganchos quietos de oito em um. Aí. Aí chegando de novo. Começando a chegar. Chega de mão assim. Aí. A pata chegou. Quero ver se vocês acham que... Daqui a pouco eles descem tudo de novo, ó. Vou... Vou passar aqui. Vou lá. Ficar do lado de fora pra ver se vocês vêm. Agora eu tô lá de fora aqui, ó. Um metro de distância. Quero ver se vocês vêm agora. Tá tudo ali, ó. Olha lá. Tudo na gaia de pau do peroba ali, ó. Vamos ver se vocês vêm agora. Tô aqui em cima deles aqui, ó. Agora eles não vêm, não. Agora eles vão sair. Patão tá aí, ó. Bicho bruto, ó. Bicho aqui é o rei do terreiro. É, eu acho que eles não vão ter coragem de vir mais não, ó. Olha lá o canar, hein. O que que é canar na gaia de pau lá, ó. Olha lá. Tá até amarelo. Aí. E eu tô aqui, ó. Já começou a chegar um, ó. Aí o dois. Vai chegar de novo. E o que é que você tá chegando? É manso demais. Vamos ver. E olha que eu pus pouca canjica hoje, hein. Fui tratar das galinhas. Galinhas, gente. Encheu o bucho. E aí, tá. O cachorro tá ali, ó. Aí. A poupa saindo tá ali, ó. Odiando, pensando se desce. Se descer um, desce todos. É, ó. Deixa eu ver. Só que tem che... Aí, ó. Ó. Chega mais. E eu tô em cima deles aqui, ó. Aí. Ó. Só chegando, ó. Aí, vida boa da roça, hein. Ó. Os bichos tá de infaz. Deu a mão assim. Ó. Tô em cima deles. Ó. Vou ouca do cachorro, ó. Vem cá, rapaz. Volta cá. Sai daí. Deixa os bichinhos lá. Ó. Chega mais. Aí. Eu tô com o celular, hein. Pra dizer em cima deles aqui, ó. Ó. Fazer movimentos de zoom. A quantidade de canarinho, ó. Mais cedo aqui, tava um enxame aqui. Eu tava parecendo abelha. Quando tá com as formigas, correção no terreiro. Olha. Chegando. E eu tô colado com isso aqui, ó. Ah, não acredito, não. Tá tão manso assim, não, ó. Nossa vida. Olha. Aquele cinzento ali, ó. Olha como é que ele fica. Pode até um... Ó. Lá e dão uns uns voar. Não é que eu mexi com a mão. Aí. Ficou um. Quando fica um, ele não voa, os outros vem tudo, ó. Ó. É, voou porque eu cheguei. Agora... Agora eu acho que ele não chega, não. Vou ficar aqui, ó. Colado com isso aqui agora. Quer ver se chega. Não chega. Aí também tá buzando, mas, né. Vou livrar os gansos. Que que é os gansos? Mas não quer comer direito nenhum, ó. Galinha tá ali. Galinha tá ali. Tic, 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 tic de novo. E os bichos estão lá, ó. A água fica brotando ali perto da bananeira ali, ó. Galinha está aí, ó. Coisa boa a vida da roça, hein. Distrai bastante. Aí, galinha correndo. Tchuc, 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 tchuc. Ali sim tem um mangabão ali, ó. Bichinha brava, ó. Mangabão. E aí a cidade que, quer dizer, saída para a cidade. E os pássaros estão lá, ó. É. Caça um jeito de tomar um banhozinho agora.